E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais um vídeo aqui do Vida de Advogado, onde, inclusive, já estamos em clima de Natal. Olha só o meu stit natalino, tem um Papai Noel aqui, tem enfeitezinho aqui, tá em clima de Natal já aqui, né? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre declaração de pobreza. Como que você faz uma declaração de pobreza? Então, como eu faço uma declaração de pobreza? Quer aprender? Já dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito e volta que eu vou te ensinar. Bom, primeiro, pessoal, declaração de pobreza que eu falo aqui é sempre para utilização em processos judiciais, tá bom? Ah, mas eu posso usar em outras situações? Pode, mas não sei se vão aceitar. Ah, mas você tem um modelo aí de fazer declaração de pobreza? Ou, ah, me pediram para fazer uma declaração de próprio punho, que foi uma pergunta que fizeram aqui no YouTube. Como que eu faço uma declaração de pobreza de próprio punho? É simples, você vai colocar lá o seu nome, por exemplo, eu, põe lá seu nome completo, portadora do RG tal, inscrita no CPF tal, venho por meio desta declaração, atestar ou afirmar que sou considerada pobre na acepção jurídica do termo, ou que não tenho condições, né? Então, você coloca lá, né? Eu sou pobre na acepção jurídica do termo, não tenho posses, não tenho bens, não faço declaração de imposto de renda, e bem assim, não tenho condições de arcar com o custo deste serviço ou dos custos processuais e honorários advocatícios, né? Então, se você tiver que escrever uma declaração de próprio punho, é só isso que você vai colocar lá, são só essas informações. É simples, é colocar seus dados pessoais, endereço, RG, CPF, e colocar que você atesta para os devidos fins, que você é hipossuficiente, se você não quer colocar pobre na acepção jurídica do termo, você pode trocar por hipossuficiente, né? Não tendo condições de arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio da minha família, né? E bem assim, preciso desse benefício. E escreveu, vai lá no final, põe a sua data, põe a sua assinatura, escreve seu nome completo e põe seu CPF. É assim, é simples, não é nada um bicho de sete cabeças, tá bom? Um grande abraço, se não conseguiu anotar, volta o vídeo e assiste de novo. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho